Hoje amanheci tão triste Curtindo uma fossa acendida Porque me encontro distante Do amor e da minha vida Será que este alguém Está na fossa igual a eu? Ou será que está com outro Dando os beijos que são meus? Porque, meu Deus, que o amor nunca dá certo Quando a gente ama mesmo Dificilmente fica perto É nesta hora Que a gente bebe e enlouquece Enche a cara e grita o nome Do amor que não esquece É nesta hora Que a gente bebe e enlouquece Enche a cara e grita o nome Do amor que não esquece Por que, meu Deus, que o amor nunca dá certo Quando a gente ama mesmo Quando a gente ama mesmo Dificilmente fica perto É nesta hora É nesta hora Que a gente bebe e enlouquece Enche a cara e grita o nome Do amor que não esquece Do amor que não esquece